Boa noite amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo peço que vocês se inscrevam aqui no canal ou prestem dando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você se inscreve aí no canal e tem acesso a todo o material do Contabilidade TV totalmente grátis aí pra estar estudando por exame de suficiência e estar estudando bem na carreira de contador. Hoje eu vou estar resolvendo mais uma questão, a questão número 28, da segunda prova do ano de 2013. O assunto é análise de demonstrativos financeiros, que é na prova de bacharel. Como a prova está chegando, a gente tem que não estar só olhando apenas contabilidade, vamos estar olhando também direito, matemática financeira e vamos estar pegando aí vários temas que estão no edital pra poder estar estudando bem aí, né, código de ética, fazer bonito na prova. Vamos lá. Então hoje é análise de demonstrativos financeiros. Uma sociedade empresária contabilizou seus lucros e prejuízos em milhares de reais durante os oito primeiros meses do ano de 2012, apresentando esses resultados mensais por meio do gráfico a seguir. Aí ele tem aqui um gráfico, né, beleza, ele sobe e desce, enfim, um clássico gráfico com os meses aqui, né, e linha vermelha representa o lucro ou prejuízo. E aí ele pergunta pra gente, com base nos resultados mensais apresentados no gráfico acima, assinar a opção incorreta. Então, né, tem quatro alternativas, três vão estar certas e uma vai estar errada, que é justamente aquele que a gente marque. Então vamos analisar esse gráfico. Questão bem fácil essa, questão assim que quando cair na prova a gente não pode estar errando, por ser muito fácil, mas tem que prestar bastante atenção, porque pode gerar um pouquinho de confusão. Basta apenas estar analisando o gráfico, né, vamos analisar juntos aqui, ó. Ele, dessa linha aqui, ó, do meio pra cima, ele representa lucro. Do meio pra baixo é prejuízo. E se o gráfico estiver aqui na linha, como nesse caso do mês de abril aqui, né, ele não é nem lucro nem prejuízo. A gente está no ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil é justamente quando a gente não tem nem lucro nem prejuízo. Então durante dois meses aqui a gente teve nem lucro nem prejuízo, né, porque no mês de abril e no mês de julho. Tivemos aqui prejuízo, né, em maio e junho, né, tivemos dois prejuízos e o restante foi tudo lucro nos outros meses. Então vamos estar analisando aqui qual que é a alternativa que bate. Na letra A, nos meses de abril e julho, a sociedade empresária não obteve lucro nem prejuízo. A gente olha aqui abril, né, ele não teve nem lucro nem prejuízo, porque está em cima da linha, ele está entre lucro e prejuízo, né, então teve zero de lucro. Sendo zero, não é nem lucro nem prejuízo. Julho também, né, então está correta. Não é isso que a gente está procurando. Na letra B diz, nos meses de janeiro, janeiro, fevereiro, março, né, e abril, a sociedade empresária apurou prejuízos. Não é verdade, né, em janeiro, fevereiro, março, ela teve lucro, e abril não teve nem lucro nem prejuízo. Portanto, é gabarito letra B de bola, né, ela está errada. Ele teve lucro e ela afirma aqui que teve prejuízo, então está errado. Vamos continuar aqui analisando a outra alternativa que é a letra C. Nos meses de janeiro, fevereiro, março e agosto, isto é, antes de abril e depois de julho, a sociedade empresária apurou lucro. Então, a gente vai ver aqui, antes de abril, nos meses de janeiro, fevereiro, março, teve lucro mesmo. E depois de julho, né, depois de julho é daqui para cá, no mês de agosto, teve lucro. Sim, então está correta. Na letra D ele fala, nos meses de maio e junho, a sociedade empresária apurou prejuízo. Então, no mês de maio e junho, realmente teve prejuízo, afinal está abaixo da linha que divide aqui, né. Portanto, a única que está errada é a letra B de bola, que é onde ele afirma que em janeiro, fevereiro, março e abril, a sociedade empresária apurou prejuízo, quando na verdade já teve lucro, né, porque ela está acima da linha. Então, questão bem fácil aí, né, a linha aqui, se estiver na linha, né, ele não teve nem lucro nem prejuízo. Se estiver para cima, ele teve lucro, se estiver para baixo, teve prejuízo. Questão bem fácil, cai analisando insuficiência, às vezes a gente erra por besteira, porque geralmente a gente olha aqui o incorreto, a gente procura uma correta, sabe, coisas assim que a gente tem que prestar atenção. Tirando isso, bem tranquilo, eu vou estar aí fazendo uma outra questão agora de exame de insuficiência, que vai abordar o assunto de direito. Peço que se ficou alguma dúvida, por favor, se inscreva aqui no canal, basta dar um clique neste link, é muito fácil, é gratuito. E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu, Deus abençoe.